Radar África com Antônio Carlos Lua O violonista e guitarrista mainês Jilimadi Tonkarra é um dos mais talentosos músicos do continente africano. Ele foi um dos fundadores do lendário Super Real D, um grupo que impulsionou grandes nomes do cenário musical africano, como Salif Keita e Mori Kanté. Jilimadi Tonkarra dá liberdade ao seu prodigioso talento para improvisações. Seus dedos ágeis no violão são literalmente condutores da história. Criado em uma família de griotes, vem revigorando a música tradicional Bomba Ra e Sonic. Criado em uma família de griotes, vem revigorando a música tradicional do cenário musical africano. Criado em uma família de griotes, vem revigorando a música tradicional do cenário musical africano. Criado em uma família de griotes, vem revigorando a música tradicional do cenário musical africano. Criado em uma família de griotes, vem revigorando a música tradicional do cenário musical africano. Amém. 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 Você ouviu Radar. Com Antônio Carlos Lua.